Bom dia, galera! Wagner Cavalcante com vocês aqui. Estou com o meu grande amigo aqui, José Carlos Finardi. Tudo bem, Zé? Beleza, Wagner? Beleza? Vamos falar hoje de um tema aqui muito interessante. Nós vamos falar aqui sobre economia de combustível e desempenho, que muitas das vezes a gente percebe que nos carros, mesmo os modelos mais recentes, mais atuais, e os modelos de ano 2000 para cá, esse pessoal vem tendo muito problema de desempenho, os carros são muito gastão, gastam muito combustível. E eu estou aqui com o Zé Finardi, que ele tem uma solução muito interessante. Então, prestem bem atenção, que é um negócio muito bacana. Ele estava batendo papo comigo aqui antes da gravação, eu achei muito interessante. Zé, como que funciona isso? Explica para a galera. É, o que acontece, antigamente os carros que eram carburados, quando começou a adição do álcool junto na gasolina, para baixar um pouco o custo, que o governo sempre está querendo abaixar o custo. O que acontece? O carro, quando ele adiciona a gasolina nele, começou com 15%, hoje está na média quase de 30% de álcool. 27% a 30%. É, meu, 27% é paliativo, né? Os caras nunca deixam 27%. O que acontece? Os carros carburados, o cara vai no distribuidor, inicialmente era 6 graus. Aí pulou com a correção do álcool para 12, depois foi para 18. Teve carro que andava com 21 graus para poder, o carro ficar dirigível. Carro carburado. A gasolina, para chegar na conclusão do álcool melhorar, chegar nos 21 graus, o carro ficava com boa distribuididade. Não excelente, mas andava. Mas aí aconteceu o seguinte, os carros injetados com injeção eletrônica, os mais antigos, não tinham recurso. Por quê? Você, cada carro teria que fazer um remapeamento. Por que que é remapeamento? Você teria que elevar o avanço dele acima. Porque você, inicialmente, de 9, você teria que jogar com a adição do álcool, primeiro indo para 18, 19 graus. Aí fica inviável, cada proprietário do carro, fazer remapeamento. E todo mundo sofrendo. Aí, uns tempos atrás, eu comecei a pesquisar, cheguei numa conclusão, essa caixinha aqui, uma coisa pequenininha aqui, resolveu o problema de todo mundo. Por quê? Esse aparelho, o que que ele faz? Ele corrige de 9 até 30 graus. Só uma pergunta, ele é um variador de avanço, é isso? Ele é um variador de avanço. O que que ele faz? Ele retarda a faísca. Quando você está, inicialmente, nos 9 graus, ele vai para 18, 20 graus, 25 graus. Então, você consegue corrigir o avanço, inicialmente, do carro. Conclusão, o que acontece? Ele muda o ponto de queima. Porque o álcool, ele precisa de queimar, praticamente, quase está chegando no topo, o pistão. A gasolina, se você estiver embaixo, ela queima. Só para explicar para a galera, a taxa do álcool é uma, né? E a taxa da gasolina é outra. Foi criada uma taxa intermediária. Esses carros flex, é isso? Não, esses carros não é flex. Esses carros de gasolina são 9 de taxa. E o ideal para o álcool seria 11, 12. Então, você não consegue rebaixar cabeçote. Então, você tem que fazer. Coloque esse equipamento, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o tempo da faísca. Ele vai retardar a faísca para quando o pistão está quase subindo em cima. Onde você vem? Consumo, reduz consumo, melhora a durabilidade. Meu, o cara que pegar um carro aqui com esse aparelhinho, é outro carro. Eu me surpreendi, no meu carro mesmo eu coloquei. Que modelo de carro você colocou no seu? Eu coloquei no Fiesta. Ele, na cidade, ele estava fazendo a média de 6, ele pulou para 10. 6 para 10. E tem mais uma coisa. Eu fui testando nele, colocando mais álcool. Eu estou chegando à conclusão de se rodar 70%, 70% com álcool. E o restante em gasolina. O carro fica perfeito, a durabilidade perfeita. Não precisa colocar a parte da fria porque você tem gasolina. Quando você está com muito álcool no tanque, às vezes você está duas partidas de manhã e cedo para ele entrar em funcionamento. Mas é perfeito. Então, um aparelhinho simples desse aqui, custo baixíssimo. Nós vamos testar agora em vários outros, nesses outros carros que tem. Que nem... Modelos mais modernos. Subaru. É, os mais modernos, que é gasolina. Os carros que vieram gasolina no Brasil. Com o Subaru, nesses carros da Renault que tem. Vamos ver o comportamento desses carros. Vocês vão acompanhar com a gente? Carro a carro. Nós vamos colocar no carro. Vamos fazer a medição de 0 a 100 no carro. Para vocês verem quanto vem de ganho de performance. Porque o carro, ele fica esperto. Ele fica rápido. Fica a mesma coisa no carro atual hoje. E o consumo dele ajuda muito. O consumo da gasolina alto, o preço da gasolina alto, hoje, vai ajudar. É um aparelhinho que resolve o problema de todo mundo. Agora, uma outra pergunta. É um aparelhinho? Ele exige o quê? Ele exige... Vai cortar algum fio, algum chicote? Não corta. Como vai ser essa instalação? Fala para a galera. Esse aparelhinho aqui, ele tem... É plug play. Você tem um plug play. Um chicote do carro, que já está até montado no carro. Esse aqui eu tirei só para mostrar para vocês. Ele está montado no carro. Esse aqui é um plug play. Você liga no sensor de rotação e outra ponta vai na bateria e o outro vai na linha pós-chave. Para quando você ligar o contato, energizar a caixinha. E você aqui dentro, você tem as regulagens dela de quando você quer de avanço inicialmente. Meu, show de bola, hein? Você que está aí, você mecânico, acompanhe. Vocês vão resolver o problema do teu cliente e vai ficar contente. Não é só ganhar dinheiro. Você vai deixar o cara satisfeito, porque o cara pode usar um pouquinho mais de combustível do álcool no tanque, que hoje ajuda, né? Além disso, a dívida do carro fica excelente. Vocês vão acompanhar. As medições vão fazer de zero a 100 para você ver quanto vem. É satisfatório. O cara que põe o equipamento desse no carro, ele não tira mais. Isso aqui eu coloquei num carro por acidente. Vamos fazer uma pesquisa. Um carro que não andava, um Ecosport, que tinha um problema de pistão. Montaram o pistão errado no Ecosport. O carro não andava. Por quê? Não tinha taxa, não estava destachado o motor. Eu coloquei para testar no Ecosport, resolveu o problema do carro. Se ficou bom no Ecosport, que era flex, que estava no pistão errado, eu testei no meu carro. Quando eu pus no meu carro, não tirei mais. Meu, não tira. O cara colocaram no carro dele e o mecânico vai se instalar na oficina dele isso aqui. O cliente, manda o cara dar uma volta. É porque play, não tem que fazer nada. Positivo e negativo, manda dar uma volta. Ele deu uma volta no quarteirão, ele não tira. Resultado satisfatório. Então acompanhe o programa aí, que nós vamos fazer testes, nós vamos fazer gravações, mostrando o antes e o depois. E como monta também. E como monta. E carro a carro. E vamos fazer medição de gases, etc. Então você fica ligadão no canal aí. Na próxima edição, no próximo programa, nós vamos com novidades. É isso aí. Abração para vocês aí. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. 100% motor unido com você aí, reparador automotivo. Valeu, gente.